Olá, neste vídeo tutorial iremos demonstrar os passos para que se possa emitir relatórios das manifestações de clientes no sistema Wintor, de acordo com as situações e devidas providências já registradas pelas áreas ou departamentos responsáveis. Os passos que aqui serão demonstrados são os realizados pela rotina 1926, Emitir Manifestação. Antes de emitir manifestação, verifique o parâmetro 1555 da rotina 132, que deve estar marcado na opção PC, para que os filtros Situação da Manifestação e Assuntos de Manifestação possam estar habilitados na rotina 1926. Vamos ao processo? Acesse a rotina 1926, Emitir Manifestação, na caixa Período de Abertura. Informe a data inicial e data final, de acordo com a sua necessidade. Informe o campo Situação da Manifestação, Assunto de Manifestação e Código do Cliente, Bem como os demais filtros, de acordo com a sua necessidade. Na caixa Layout, marque uma das opções Analítico ou Sintético e clique o botão Imprimir. Para saber mais, assista aos vídeos tutoriais Registrar Manifestação, Gerenciar Assunto de Manifestação e consultar Manifestação no Internet PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima!